Josiane Boito é a presidente em exercício da Associação Empresarial e Cultural de São Lourenço do Oeste. Contou com otimismo sobre a entrega do estudo da rodovia ao secretário do Planejamento do Paraná, na segunda-feira, 12 de agosto. A gente ficou bem otimista com essa entrega do estudo da PR 158 para o secretário Guto Silva. Ele ficou, assumiu pessoalmente a responsabilidade, já que isso é um pleito de muito tempo, né, dos motoristas nossos aqui em relação a essa reestruturação. E a gente ficou bem contente, porque sim, foi muito receptivo, né. E tem um prazo para dar uma devolutiva? Sim, até no dia que a gente conversou com ele na segunda-feira, o Furiati, que é o responsável pelo DR, estava em uma reunião, mas ele ia entrar em contato com o Furiati para ver como que estava a parte do projeto, que parece que está meio que liberado para fazer já o projeto, e a partir desse devolutivo do Furiati, ele ia pedir um cronograma. Para quê? Se vai demorar um ano, um ano e meio, e quais vão ser as ações tomadas para isso, né. Então, essa devolutiva dele, até semana que vem, provavelmente, ele já deve estar retornando. A líder empresarial disse, com base no estudo de 32 dias, mais de 200 mil veículos por mês trafegam pelo trecho entre Vitorino e São Lourenço do Oeste, trecho de 13 quilômetros, onde a rodovia já não oferece condições adequadas para os usuários diários. Conforme o estudo feito que a gente apresentou, a média de carros é 7.100 carros, média dia, né. Já no mês de fevereiro, que foi o mês mais curto, chegou a 10.000 em um dia, média de carro transitando. Então, é questão de segurança também, né, não só questão de congestionamento, mas principalmente segurança, porque todo um dia tem um acidente, às vezes não grave, mas às vezes fatal, então a gente está bem preocupado com essa situação, né. O que se espera nesse trecho de melhoria? Ampliação de faixa? O que é pedido ali? Na realidade, é a reestruturação de toda a malha viária ali, né, a parte do asfalto vai ser refeito tudo, e as pistas adicionais ali, trechos com pistas adicionais, tanto na sentido Vitorino-São Lourenço, como São Lourenço-Vitorino. Na pesquisa a campo, foram utilizados dados de câmeras, isso permitiu separar a trafegabilidade por categorias e horários de pico, oferecendo maior assertividade ao estudo. O documento permite que gestores governamentais tomem decisões assertivas e projetem melhorias a longo prazo, incluindo construções de acostamentos e melhorias na sinalização da via. E aí E aí Tchau.